Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal GAP Construções A gente fez a marcação aqui, as expressas De um muro que nós vamos fazer de bloco E aí eu aqui, o amigo, o Júnior Filho do nosso amigo também, Edinho Vai dar essa força pra gente aí De cavar nessas sapato Sendo que não deu tempo da gente fazer aqui as marcações Das formas que a gente costuma trabalhar Mas como é um muro que tem apenas um L É um muro que tem no máximo 15 metros de linear Nessa distância aí que vocês estão vendo Então teve como a gente fazer uma marcação rápida aqui E aí depois a gente faz o gabarito Pra não se perder no alinhamento E também nos dimensionamentos que nós teremos aqui nesse muro Porque esse muro ele vai ter um pilar do próprio bloco E esse pilar vai ficar um pouco O bloco que vai formar o pilar Ele vai ficar um pouco saliente Até pra dar estabilidade E também fazer um desenho no próprio muro E também fazer um desenho no próprio Pessoal Muito mais prático dessa forma com o reto-escavadeiro Tem um tubo ali, um tubo de 150 Mas tá desativado É pessoal, é muito mais rápido na reto-escavadeira A maioria das nossas construções A gente trabalha dessa maneira A não ser quando não tem como entrar uma reta-escavadeira Aí vai ter que ser da forma tradicional no braço Porque menos de 5 minutos A sapato já tá cavada Tem como agora vir reto aqui, ó Ali, ó O final lá Tem como agora vir reto-escavadeira Tem como agora vir reto-escavadeira